Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Olha só, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Pindamonha Gaba. São vários cargos, mas eu quero destacar um aqui em especial nesse vídeo, nessa análise, que é o cargo de oficial de administração. Esse cargo tem 20 vagas imediatas para ântua concorrência, remuneração acima de R$2.700 e, na minha opinião, uma das melhores opções que você tem para esse concurso. Então, fica comigo até o final, que eu vou analisar, fazer uma análise do edital para você de maneira detalhada. E, no final, eu vou informar para você como você deve estudar para esse concurso e conseguir a tão sonhada aprovação. Então, bora lá? Então, acompanhe comigo, vamos lá observar as informações mais pertinentes relacionadas a esse edital. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha só, pessoal, vamos lá. Então, as informações do concurso, o cargo aí no caso, como eu falei. Ah, mas eu quero saber de outro concurso. Nesse vídeo, especificamente, falaremos só do oficial de administração, tá certo? Bom, esse cargo, ele tem no total 120 vagas, tá? São 20 vagas imediatas para âncula concorrência e uma vaga da pessoa com deficiência. A remuneração do cargo é de R$ 2.789,59. É preciso ter um ensino superior. Mas aqui, eu quero frisar o seguinte, que basta você ter um ensino superior em qualquer área, em qualquer formação. Então, não há necessidade aqui de você ter uma formação específica. Então, por exemplo, você pode ser formado em administração, você pode ser formado em gestão pública, em recursos humanos, em gestão comercial, em gestão financeira, em enfermeiro, médico, não importa, tá? Qualquer área. Inclusive, se você tem ensino superior tecnólogo, também serve para esse concurso. Então, uma excelente oportunidade aí, para quem tem ensino superior, tá? É preciso ter uma experiência aí, que eles colocaram no edital de seis meses, na área administrativa. Então, você trabalhou no departamento de contas a pagar, receber, financeiro, atendimento ao público, RH, tudo bem? Setor de materiais. Se você trabalhou em algum momento na sua vida, tá? Você tem seis meses de experiência na área administrativa, provavelmente você que está me assistindo aí deve ter, então, logo, esse concurso é para você, porque ele serve sim, tudo bem? E não necessariamente precisa ser uma comprovação via CTPS, carteira de trabalho, não. Se você tiver uma comprovação, um documento oficial de alguma empresa que você tenha prestado serviço, mesmo que não seja, não tenha sido registrado, tudo bem, serve também, beleza? Bom, olha só, gente. As inscrições, elas iniciarão no dia 8 de fevereiro de 2023, e vai até o dia 16 de março, ou seja, um pouco mais de um mês, né, para fazer inscrição, tempo aí mais do que suficiente para você fazer a sua. A banca examinadora é a banca Unesp, uma banca bastante conhecida, inclusive aqui do Vencendo Concursos, trabalhamos muito com essa banca, e o valor da inscrição é de R$ 98,80. A prova, ela vai acontecer no dia 30 de abril de 2023, no período da tarde. Então, de novo, né, tranquilamente você consegue sim estudar as matérias correspondentes ao concurso começando agora, né, desde já. Não pode perder mais tempo, evidentemente. Tá certo? Dá tempo sim de estudar para esse concurso. Bom, continuando, outra coisa que você precisa saber é o que estudar. O que vai cair na sua prova? Quais são as matérias, número de questões? Então, eu trouxe essa informação aqui para vocês. Olha só. Português serão 10 questões, matemática 10 questões, informática 5 questões, e conhecimentos específicos 25 questões. Tá? Ah, estava marcado aqui 20, mas não foi. O correto são 25 questões. Então, nós temos um total de 50 questões para essa prova, sendo conhecimentos específicos 50% da prova. Então, claro, que tem que estudar muito mais isso do que, evidente, outras matérias. Tá certo? Bom, quais são, né, qual o conteúdo programático dessas matérias? Eu trouxe aqui para você também. É claro que eu não vou passar, pessoal, item por item. Não vejo necessidade alguma de fazer isso, claro, mas é só para você ter uma breve noção. Tá bom? Olha só. Na matéria de português, você tem que estudar desde interpretação de textos, como você pode ver aqui no quadro, né, interpretação de textos, passando por sinônimos e antônimos, pontuação, classes de palavras, certo? Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, crase, entre outros itens. Ok? Além disso, temos aqui também matemática, resolução de situações problema, MMC, porcentagem, razão e proporção, regra de três simples, equação do primeiro grau, noções de geometria e teorema de Pitágoras. Então, conteúdo programático de matemática. É preciso estudar também informática, aqui nesse caso, você vai estudar o Windows 10 e o Office, tá certo? Office 2016, mas veja, estudando o Office 2016, o 365, você vai estar muito bem qualificado para esse concurso, tá? Então, Office Word, Excel e PowerPoint. Além disso, estudar correio eletrônico e também internet. São, é o conteúdo programático da matéria de informática. E temos, claro, a matéria mais importante aí, né? Que equivale a 50% de toda a prova, a parte de conhecimentos específicos. Nesse caso, eles colocaram rotina administrativa, então, você precisa ter noções de administração, até porque o cargo exige isso, né? Conhecimentos básicos da administração pública, então, princípios constitucionais da administração pública, agentes públicos, no caso aqui, servidores públicos, tá? Atos administrativos, então, essa parte aqui, é uma parte de direito administrativo. Além disso, você tem que estudar a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, certo? Organização Administrativa, que está dentro de rotina administrativa, gestão de documentos, então, você vai ter que estudar Arquivologia, tá? Você precisa estudar também Relações Pessoais no Ambiente de Trabalho, Relações Pessoais no Ambiente de Trabalho, Relações Humanas, Conflitos, que podem ocorrer, e você precisa estudar também Excelência no Atendimento ao Público, ao Cidadão. Além disso, Redação Oficial. Ora, não é para você fazer uma redação, tá? A matéria é Redação Oficial. E essa matéria, na verdade, ela tem a ver com a correspondência oficial, a comunicação oficial da instituição. Então, você vai estudar o Manual da Presidência da República, que tem a ver com esse tópico, ok? E vai ter questões lá relacionadas a isso, de múltipla escolha para você resolver. Por exemplo, Memorando, Circular, Relatório, entre outros documentos oficiais. Tá certo? Maravilha. Então, esse é o conteúdo programático de conhecimentos específicos para você ter uma noção, para você ter uma ideia. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte, para estudar para um concurso desse, concurso vai exigir um pouco do candidato, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que, ah, não, tranquilamente eu compro uma coxininha aí numa banca de jornal e resolvo, consigo estudar. Não, não é assim que funciona. Para você estudar com afinco, você precisa montar um plano de estudos. E aí chega a parte importante aqui da nossa aula, né? Nesse vídeo, que é como estudar para esse concurso. Você precisa desses quatro fundamentos. Que fundamentos são esses? Você precisa de uma base forte. E essa base forte passa por aulas e material. Sinceramente, não tem como você ficar estudando de maneira aleatória e desorganizada na internet. Você precisa ter material específico focado no concurso. Ok? Então, uma base forte com aulas e material. No caso aqui, aulas online, porque aí você estuda de onde você estiver, na hora que você quiser, amanhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, e material em PDF para que possa complementar os seus estudos. Além disso, o concurso exige lei 8.429, que é a lei de improbidade. Então, é importante que você faça a leitura das legislações, no caso da legislação, e fazer a leitura é você baixar o material, baixar a lei e fazer a sua leitura e marcações. Conforme você vai lendo, vai fazendo marcações aí. Tá bom? E você precisa também resolver questões, questões de provas anteriores, questões por assuntos e temas. Então, conforme você vai evoluindo na matéria, vai resolvendo questões. Fazer resumos, mapas mentais, fichas de revisão. As revisões também fazem parte, porque são as revisões que ajudam você a memorizar a informação. tá bom? Então, o plano de estudos que você montar tem que ter um cronograma, um cronograma de estudos se baseando justamente nesse conceito aqui, dos quatro fundamentos para ser aprovado no concurso. Tá bom? Inclusive, provavelmente eu vou montar aí um plano de estudos para o oficial de administração, para quem, claro, for nosso aluno aí do Vencendo Concursos, eu espero que você faça parte disso. E falar nisso, o Vencendo Concursos, ele tem uma proposta maravilhosa para você, que é estudar com a gente de maneira específica para esse concurso. como você nunca jamais viu, pode ter certeza disso. Focamos no edital, no concurso, de acordo com o conteúdo programático. Então, nós montamos o curso Gabaritando Pindamonhangaba para o oficial de administração. Eu quero aproveitar e informar para você e te passar aqui todas as vantagens do nosso curso preparatório Gabaritando Pindamonhangaba. Esse curso, inclusive, ele serve para o outro cargo também de nível superior, que é o analista de gestão pública. Por quê? O que acontece? Na nossa plataforma, você vai encontrar um curso com as matérias básicas português, matemática e informática. E você vai encontrar também o curso com matérias específicas para o cargo de analista de gestão pública e o curso que você vai encontrar justamente de oficial de administração. Seu foco é oficial de administração, tranquilamente, esse curso vai servir para você. Bom, o curso tem teoria e questões comentárias, mas antes de falar do curso, deixa eu trazer para você alguns depoimentos dos nossos alunos. Opa, peraí, que avançou muito aqui. Alguns depoimentos dos nossos alunos que estão estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos. Justamente para quê? Para que você, claro, tenha uma ideia, tenha uma noção dos nossos alunos, dos nossos aprovados. Já temos aí centenas de aprovados, certo? Que estão, que estão fazendo toda a diferença, né? na aprovação aí, estudando com o Vencendo Concursos. Então, aqui, a gente tem alguns depoimentos de alunos. Deixa eu passar aqui para você. Opa, está avançando aqui automaticamente. meu Deus, vamos lá. Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele não está me ajudando o negócio. Vamos lá. Ó, então, a gente tem aqui o Heitor Gregório, que foi aprovado no concurso da Prefeitura de João Pessoa, a Fabíola Ruiz, opa, que foi aprovado no concurso do Banco do Brasil, o Itamar Esperanto, que foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça, tá? Aí nós temos outros depoimentos aqui, ó, vários depoimentos chegando, e o nosso curso preparatório, que é para o concurso de Pindamonhangaba com teoria e questões comentadas. Quais são as vantagens do curso preparatório? Primeiro, você terá acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E olha só que interessante, você terá acesso ao curso durante um ano. Então, se você abrir um concurso próximo de Pindamonhangaba que tenha essas matérias, você aproveita o curso preparatório. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E terá material em PDF para complementar os seus estudos. Olhe o valor de lançamento desse curso preparatório. pessoal, de R$497,00 por apenas R$297,00 ou parcelado em 12 vezes, fica 12 parcelas de R$29,65. Agora, me diz, o que você compra com R$29,65, hein? Me diz, aqui no Vencendo Concursos, você adquire o curso que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai te levar à aprovação. tá certo? É o gabaritando o Pindamonha Gaba para nível superior, que serve tanto para o analista de gestão pública, como também para oficial de administração. Então, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e você vai ser redirecionado à página do curso. Lá, encontrará todas as informações do curso preparatório. Tudo bem? Beleza? E aí vai ter um botãozinho amarelo lá no meio, você vai clicar nesse botão amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, pode ser avisto ou parcelado, em até 12 vezes, e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato conosco pelo chat online que tem lá na página. Então, ao clicar no link que está aí abaixo, na página lá vai ter um chat online, você chama de imediato e alguém vai responder para você imediatamente um dos nossos consultores ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número 11 974656052. Alguém vai te atender e vai repassar todas as informações necessárias. Está bom? Beleza? Então é isso, galera. Show de bola. Vou ficando por aqui, está bom? Espero ter ajudado, contribuído com essa análise do edital, também com essas dicas de aprovação. Espero, claro, que você faça parte da elite da aprovação estudando aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Então, clica aí no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicia seus estudos aqui com a gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima.